Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio e agora com o exercício 22.7 da primeira lista de exercícios de fenômenos de superfície. Nós vamos agora falar sobre um exercício em que nós imaginamos uma lâmina de barbear, aquelas lâminas antigas, sendo colocada sobre uma superfície de água. E aí queremos saber se essa lâmina afunda ou não. Nós vamos supor que a lâmina é um corpo íntegro, sem nenhum furo, sem nenhuma imperfeição. E a gente sabe que ele tem recortes internos, né? Mas vamos supor que a lâmina é isso, que ela tem uma largura de 19,9 milímetros, um comprimento de 0,250 milímetros, aliás, uma espessura de 0,250 milímetros e um comprimento de 38,9 milímetros. Uma massa de 1,1240 gramas e um peso de 1,1462 vezes 10⁻⁴ N. A tensão superficial da água nessa temperatura do problema é 72,75 Erg por centímetro quadrado. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que calcular o trabalho necessário para que a lâmina afunde na água. E ela tem que afundar por uma profundidade igual, no mínimo, igual à sua espessura de 0,250 milímetro. Então a água tem que ceder uma altura de 0,250 milímetro para a lâmina. Para isso nós vamos usar o potencial gravitacional. Qual é a variação de potencial gravitacional? É força, a força peso, vezes a distância, que é o 0,250 milímetro. Então eu coloco aqui a força peso, coloco aqui a distância, o ΔH, e calculo o potencial gravitacional, a variação de potencial gravitacional para que a lâmina realize esse movimento de afundamento, como 2,865 vezes 10⁻⁸ J. Bom, tem que agora calcular o trabalho necessário para criar um buraco que tenha a mesma área da lâmina. Ou seja, esse vai ser o ΔA que nós vamos utilizar para calcular o trabalho necessário. Então, trabalho igual à tensão superficial 72,75 Erg por centímetro quadrado, vezes o ΔA. Aqui o ΔA com as dimensões da lâmina. Bom, numericamente isso rende 5,63 vezes 10⁻⁵ J de energia. Então esse é o trabalho necessário para expandir a área da água que a lâmina vai ser depositada sobre, por esse valor de área. Então o trabalho é 5,63 vezes 10⁻⁵ J. Bom, com o peso que a lâmina tem, a lâmina exerce uma energia de 2,865 vezes 10⁻⁸ J. Para ela poder afundar, ela tem que ser capaz de exercer um trabalho de, no mínimo, 5,63 vezes 10⁻⁵ J. E ela só consegue exercer 10⁻⁸ J. Ou seja, ela realiza um trabalho, no mínimo, umas mil vezes menor, 10⁻³ vezes menor do que o trabalho necessário para criar essa área sobre a superfície. Então, a lâmina não vai afundar. Ela precisaria, relembrando, fazer um trabalho de 5,63 vezes 10⁻⁵ J, mas ela só realiza um trabalho de 2,865 vezes 10⁻⁸ J. O trabalho que ela é capaz de realizar é mil vezes menor, e, portanto, a lâmina flutua sobre a superfície. Bom, então aqui eu vou argumentar mais detalhadamente. Para que a lâmina afunde, o trabalho é para abrir um buraco de altura 0,25 mm. Deve ser... O trabalho gravitacional deve ser maior ou igual que o trabalho de tensão superficial. E a gente sabe que ele é menor, então ele não consegue fazer isso. Ok? Então, a lâmina vai flutuar. Eu faço um exercício aqui, eu pergunto para quanto que a tensão superficial da água deveria ser reduzida para que a lâmina afundasse. Então, para que a lâmina afundasse, o valor de tensão superficial teria que ser 2,865 vezes 10⁻⁸ J, ou seja, o valor da energia gravitacional, do potencial gravitacional. Então, com esse valor de trabalho, de expansão de filme, 10⁻⁸ J, e com essa área que a lâmina tem, qual seria o gama que a água deveria ter? 3,617 vezes 10⁻⁵ N por metro. E como é possível diminuir a tensão superficial da água? Adicionando uma substância que faça com que ela se espalhe mais facilmente, aumente a sua área mais facilmente, um tenso ativo. Por exemplo, uma gota de detergente.